Conquiste a força do exemplo pela liderança através do arquétipo do Puma. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. No vídeo de hoje vamos falar do arquétipo do Puma. Estou aqui com a minha camisa do Rei Leão, mas como o leão não é um dos animais de poder, de xamanismo, e a gente está usando um tema aqui, xamanismo, para criar esses vídeos. Então eu vou usar um outro felino, que é o que eu tenho aqui dentro dos meus estudos, que é o Puma. Posteriormente eu posso vir a fazer o arquétipo do leão também, mas hoje a gente vai fazer o Puma. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva aqui, dê o seu like no vídeo, comente também o que você achou, pode sugerir outros arquétipos aqui, que eu vou considerar para fazer também o vídeo para vocês. E também compartilhe com outras pessoas, que assim você ajuda a gente a chegar em mais gente. E se você também estiver interessado no despertar espiritual, se você quiser se aprofundar mais nesses temas, a gente tem aqui embaixo, na caixa de informação do vídeo, uma série de informações que podem te ajudar nisso. Nós estamos com um curso novo, lançado recentemente, sobre o despertar espiritual, que vai te ajudar a entrar aí na sua missão de vida. Nós temos também as nossas terapias, o nosso site, a nossa plataforma de mensagens, está tudo aqui embaixo, na caixa de informação, que você pode conferir depois que assistir o vídeo. Tá bom? Então agora, vamos a esse tema, que é o arquétipo do Puma. O Puma é um animal que é muito suave, embora ele seja um felino, seja imponente, ele tem uma grande suavidade. Ele é capaz de andar aí pela floresta sem nem ser percebido, de tão silencioso que ele é. Então, o fato dele ser um felino, dele ser também um animal de liderança, ele é o líder e quando você usa esse arquétipo, você ativa a sua liderança. Só que você ativa a sua liderança de uma forma um pouco diferente. Não é aquela liderança onde as pessoas vão se sentir obrigadas a obedecer você. Elas vão se sentir com vontade de obedecer você, de seguir os seus exemplos, de seguir as suas ordens, devido ao seu exemplo, a sua facilidade, a sua clareza, a sua forma tranquila de liderar. Então, você, para usar esse arquétipo, você tem que ter um grande senso também da liderança das outras pessoas. Não importa que você tenha mais poder, às vezes você está numa empresa, você está numa posição ali de destaque, numa posição onde as pessoas têm que te obedecer. Mas você passa a ter um pouco mais de consciência de que as outras pessoas também são líderes. Elas são líderes da vida delas, elas são líderes daquela atividade que elas estão exercendo. Então, quando você usa o arquétipo do Puma, você dá essa grande liberdade para as outras pessoas também de perceberem a liderança de si mesmos e poderem obedecer, seguir aquela instrução que você está passando para você ter que liderar essas pessoas, mas elas seguem por respeito. Elas seguem por realmente sentir que você tem credibilidade, que você sabe o que você está falando. Então, também é muito importante, quando você vai usar esse arquétipo, você é ser uma pessoa que segue, que faz aquilo que você prega. Porque tem pessoas que às vezes chegam e dão uma lição de moral nos outros, ah, você não deveria ser assim, não deveria fazer assado. Só que depois, essa pessoa vai e age completamente diferente. E fica naquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, esse tipo de liderança não combina com o Puma. Então, se você quiser usar esse arquétipo, você tem essa mania de fazer esse tipo de coisa, isso pode ser uma coisa que vai melhorar, um aspecto que vai melhorar em você, ou pode ser até uma coisa que vai revelar que você não tem tanta credibilidade. Então, é importante você usar com bastante correção. E assim, uma dica para as mães, aquelas mães, pais, que estão às vezes com o filho dentro de casa, o filho não toma uma decisão, o filho às vezes já está lá com seus 30, 40 anos e ainda é dependente, ou mora com os pais e vive ali embaixo da barra da saia, o arquétipo do Puma também ajuda os pais a terem essa firmeza, a fazerem com que as pessoas que estão ao seu redor, elas passem a ter um desejo de liderar a si mesmas também, fazer aquele empurrãozinho para que as pessoas possam voar sozinhas. Então, é muito importante esse arquétipo aí para esses pais que estão passando por essa situação e é muito comum. Hoje em dia, principalmente, muitas pessoas que estão às vezes presas numa situação, às vezes que elas nem gostam, que não é confortável. Então, na dependência dos pais, elas não conseguem sair daquilo. Então, se você é um filho, se você é um pai, isso é bom. É bom você usar esse arquétipo aqui, porque você vai te dar essa credibilidade, essa demonstração de exemplo. Então, você vai mostrar para o seu filho que você pensou na vida graças ao fato de você ter se tornado uma pessoa independente, uma pessoa que cuida de si, uma pessoa que dá conta das suas próprias coisas. Então, esse é um exemplo, é uma energia que o Puma vai trazer para a vida de pessoas que estão com esses interesses. Então, esse foi o arquétipo do Puma. Se você quer ativar um arquétipo, que eu já expliquei em outros vídeos, mas sempre quando eu faço vídeo de arquétipo, o pessoal vem e pergunta aqui embaixo. Então, você ativar qualquer arquétipo, não é só isso. É só você se conectar com a energia daquele animal. Tem pessoas que fazem meditação, tem pessoas que fazem essa ativação com algum tipo de trabalho energético, mas a forma mais simples e que qualquer pessoa pode fazer é simplesmente se conectar com aquela imagem. Por exemplo, você pegar um documentário sobre os Pumas e começar a assistir, você ir na internet, pesquisar, digita aí no Google, nos buscadores e coloca lá como vivem os Pumas. E começa a olhar fotos, começa a entender como é o estilo de vida do Puma. E isso vai trazendo essa energia para a sua vida. E aí você pode colocar uma foto de um Puma no teu celular, pode imprimir alguma fotografia e colocar nos lugares onde você deseja ter esse íntegro. Por exemplo, em cima da tua mesa de trabalho, virado para você, no lugar que só você vai estar vendo. É interessante também, porque às vezes você pode ter algum subordinado, que também vai querer ter aquela mesma energia e pode ser que não dê muito certo. Quando você vai usar um arquétipo, é legal que você use esse arquétipo para você. Porque tem pessoas que usam também para influenciar outras pessoas. Eu falei aqui no caso dos pais que querem, às vezes, que o filho torne uma direção na vida e vá cuidar da vida dele sozinho. Você pode até usar um arquétipo para buscar influenciar outra pessoa. Mas é mais interessante você, com conhecimento sobre isso, você escolher os arquétipos que você deseja usar para você. E assim você vai trazendo essa energia para a sua vida e você vai conseguir ir se modificando através dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram. Eu estou sempre ali no Instagram, respondo as perguntas de vocês. A gente interage bastante lá. Então, entra lá no nosso Instagram, começa a seguir a gente. Fica ligado lá nos stories, eu estou sempre liberando perguntas para vocês fazerem. E depois eu trago temas aqui para o YouTube, para os vídeos. Trago temas também lá no próprio Instagram, com algumas dicas, com informações. que vão ser bastante relevantes para a vida de vocês, tá? Então, vão lá, sigam aqui embaixo o endereço do nosso Instagram. E não esqueçam de deixar o seu like, curtir, compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti